Aê menor, caminhe pelo deserto, a vitória é pra quem persiste Pro crime diga não, é o MF na voz e o Pepa no beat Fogo na inveja, fogo no balão Abaixo os quatro vidros, abre o teto do navão Joga as cordas pra fora pra mostrar que tá patrão Não é pra se pagar, é mostrar superação Caminhei pelo deserto, passei pela aprovação Mantive a fé de Jó, superei a tribulação Vários convite pro crime, mas eu falei não O crime é ilusão Eu mantive a fé, sabia que um dia o meu dia ia chegar E ele chegou, se eu tivesse no crime se pá nem aqui eu ia tá Eu mantive a fé, sabia que um dia o meu dia ia chegar E ele chegou, se eu tivesse no crime se pá nem aqui eu ia tá Vários deixou saudade, vários irmãos deixou saudade Valorize a tua vida, valorize a tua liberdade Vários deixou saudade, vários irmãos deixou saudade Valorize tua vida, valorize tua liberdade Fogo na inveja, fogo no balão Abaixo dos quatro vidros, abre o teto do navão Joga as cordas pra fora pra mostrar que tá patrão Não é pra se pagar, é mostrar superação Caminhei pelo deserto, passei pela aprovação Mantive a fé de Jó, superei a tribulação Vários convite pro crime, mas eu falei não O crime é ilusão Eu mantive a fé, sabia que um dia o meu dia ia chegar E ele chegou, se eu tivesse no crime se pá nem aqui eu ia tá Eu mantive a fé, sabia que um dia o meu dia ia chegar E ele chegou, se eu tivesse no crime se pá nem aqui eu ia tá Vários deixou saudade, vários irmãos deixou saudade Valorize a tua vida, valorize a tua liberdade Vários deixou saudade, vários irmãos deixou saudade Valorize tua vida, valorize tua liberdade Aê menor, caminho pelo deserto A vitória é pra quem persiste Pro crime diga não É o MF na voz e o Pepa no beat